Eu posso aqui da nossa palestra falar um pouquinho sobre o mercado de serious games, né? O mercado de desenvolvimento de games. A gente vai abordar aqui alguns temas, vai fazer uma discussão pra gente conhecer um pouco dessa possibilidade pra galera que quer atuar no mercado de desenvolvimento. A gente sabe que é um mercado que tá aquecido e tem grandes possibilidades, né? Bom, vou me apresentar, tá? Eu sou professor, pesquisador e desenvolvedor, tá? Eu atuo como professor na Faculdade Impacta. Já trabalho há um bom tempo no Grupo Impacta, né? Até queria agradecer a oportunidade que veio através do convite da Impacta, do Grupo Impacta, que é patrocinador aqui do evento, apoia o evento, pra gente estar falando aqui sobre esse tema. Uma instituição seríssima, tá? Pra galera que quer trabalhar com desenvolvimento de games e desenvolvimento em si. Muito interessante. Sou também professor dentro do Centro Paula Souza e atuo como pesquisador dentro da Universidade Federal do ABC. Onde a gente trabalha com desenvolvimento de jogos educacionais. Que entra dentro da cadeia do Serious Games. Onde eu vou apresentar pra vocês aqui umas possibilidades interessantes. Lá a gente atua com desenvolvimento de games educativos. Temos uma metodologia própria, que ela tá em desenvolvimento, pra criação de objetos de aprendizagem. Tem programas de pesquisa, pra quem tem interesse em pesquisar o assunto, que é uma área interessante também de atuação. Alguém aqui já trabalha com desenvolvimento de games? Já? Bacana. Então vamos bater um papo aí. Bom, o desenvolvimento de games, tá? Você tem diversas possibilidades. Diversos segmentos, diversas áreas de atuação. Você pode ser um desenvolvedor. Que dentro da academia, dentro do ambiente acadêmico, a gente acha que talvez essa é uma das partes mais complicadas, né? Porque principalmente na percepção da universidade, quando o estudante, ele chega querendo fazer um tecnólogo em games, ou querendo fazer um curso técnico na área de games, ele chega ali porque ele gosta de jogar. Mas só que ele não entende quais são as dificuldades ali do desenvolvimento. Porque desenvolver um game, ele é mais complexo do que você desenvolver qualquer outra aplicação. Então você tem ali um conhecimento, que é um conhecimento diferente. O curso, os cursos de desenvolvimento de games no Brasil, eles estão passando por um processo de amadurecimento. Primeiro, do perfil do estudante que chega para querer aprender a desenvolver jogos. Existe também um processo de desenvolvimento do mercado que está absorvendo esse profissional. Está tentando também diferenciar qual o tipo de profissional que estamos precisando mais, né? Existe uma grande dificuldade em você encontrar profissionais que programem games. Programar games é uma grande dificuldade aí que a gente encontra, tá? Bom, e também tem a galera que entra e quer ser jogador profissional. Que também é um outro mercado aí que é possível, né? Bom, mas a gente vai falar aí do desenvolvimento de Serious Games. Antes, apresentar aqui alguns dados interessantes sobre o mercado para mostrar como que isso está crescendo aqui no Brasil. Bom, o faturamento da indústria brasileira de games em 2017 foi na casa aí de 1,3 bilhões, né? Em contraponto a um faturamento mundial de 116 bilhões e uma previsão para 2020 de 143 bilhões de dólares. Ali a gente está falando de dólares, ali em cima no Brasil de reais. Tem um autor interessante... Fez um livro em 2002, isso um bom tempo atrás. O título dele em português é Surpreendente. A televisão e o videogame nos tornam mais inteligentes. Então, um título polêmico. Ele é um autor polêmico. Ele já tratava dentro dessa bibliografia dele que a indústria de jogos já estava faturando mais do que a indústria do cinema. Esse grande evento aqui é prova disso. Você passa nas mesas, você vê uma galera jogando, desenvolvendo e muitas pessoas fazendo também negócio com games. Bom, o perfil das empresas aqui no Brasil. A gente tem uma concentração das empresas de desenvolvimento de games mais na região sul e na região sudeste. Então, cerca de 78% das empresas se concentram dentro dessa região. E mais de 90% delas faturam até um milhão de reais por ano. Alguém atua aí em alguma empresa de desenvolvimento? Sua empresa está nesse quadro? É uma startup? Bacana. Bom, outro dado importante, 50% das empresas já passaram de 3 anos de funcionamento. Então, aqui a gente tem um dado que é um dado interessante porque ele mostra a questão do amadurecimento da indústria de jogos quanto negócio. Porque esse é o principal desafio também. É um dos principais desafios. A gente tem a questão do desenvolvimento, que é um desafio, e tem a questão da empresa gerar negócio e ser autossustentável. Por quê? Isso é fundamental para que a indústria cresça, para que a indústria de jogos ela cresça. Porque hoje, um programador dentro da área de jogos, ele não vai ganhar mais do que um cara que faz consultoria de um ERP. Quem entende da área de desenvolvimento, um consultor de um ERP aí famoso, um SAP, um TOTOS da vida, é um cara que vai ter uma média salarial acima de 7 mil, quase 10 mil reais, e é o que você ainda não vê dentro das indústrias, das empresas de desenvolvimento de jogos. Com o amadurecimento desse setor, a tendência é que isso mude. Por isso que a proposta é apresentar também a questão dos serious games. Mostrar como que esse mercado está entrando aqui dentro do Brasil. Bom, 70% das empresas tem até 5 colaboradores, são empresas pequenas, equipes enxutas, e mais de metade delas tem até 3 jogos já lançados. A gente tem um dado interessante, que esses jogos aparecem mais ali dentro das plataformas mobile e por aí vai. Isso daqui são dados da indústria brasileira. Quando a gente está falando de desenvolvimento aqui, eu estou falando da indústria aqui no Brasil, como o negócio está acontecendo aqui. Como que está dividido isso daí? Eu tenho, a gente tem grande parte desse desenvolvimento aqui, focado para a parte de entretenimento. E você tem uma participação de jogos educacionais e de jogos sérios, que é uma participação grande aqui dentro desse percentual, em termos de atividade econômica, para te mostrar como que essas empresas ganham dinheiro. Porque uma das principais dificuldades que a gente enfrenta na hora de estudar jogos é convencer a família que você vai fazer uma faculdade de jogos, que você não vai fazer uma faculdade de engenharia, ou que você não vai fazer direito. Porque o Brasil é um país de doutores, então quem é importante é doutor, médico, advogado, às vezes você chama até o engenheiro de doutor. Então convencer a tua família que você vai fazer jogos é um desafio. Então essa é a atividade econômica aqui dentro das empresas. Bom, a maioria das empresas no Brasil tem atuado no desenvolvimento para plataformas mobile, no caso para Apple Store, Google Play, você tem um percentual grande dessas empresas atuando aqui para jogos mobile, não que este seja o mercado que te dê o maior retorno. Então dentro da experiência que a gente tem, eu trabalho com jogos educacionais. Então em um outro contexto. Mas só que o mercado mobile, talvez pelo que eu ouço dos meus colegas, não é o mais atrativo. Também para o mercado de PC. E os dois principais players para lançamento desses jogos, Apple Store e Google Play. Bom, mais de 50% das empresas atuam tanto no mercado brasileiro quanto no mercado internacional. E quando a gente fala mercado internacional, hoje você desenvolver um game, principalmente para uma plataforma mobile, e não incluir a China, você tem um problema. porque é um dos mercados que mais consomem dentro da Apple Store. Quando você fala em remuneração por aplicativo, remuneração em jogos, o percentual de chineses que compram jogos e compram aplicativos é maior, acho que equivale à questão ali dos Estados Unidos. Então, a gente também tem aqui no Brasil um problema que é a internacionalização de conteúdo. Todo mundo já está fluente aí em mandarim? Ninguém fluente em mandarim aqui? Não acredito. Eu também não. Bom, o mercado, que é um mercado aquecido. A questão é, como entrar neste mercado? Como começar a trabalhar com games? Como começar a desenvolver games? Porque para desenvolver games, não necessariamente você precisa terminar lá a sua faculdade de ciências da computação, até mesmo de jogos, para começar a desenvolver. Dentro de ambientes criativos como esse, surgem várias oportunidades, pessoas com habilidades diferentes, porque uma equipe de desenvolvimento é uma equipe multidisciplinar. Você precisa de designers, você precisa de bons programadores, que não necessariamente um programador, ele vai ser um cara que ele joga muito. Você precisa de caras que jogam, para entender a questão do level design, como que você consegue tornar esse game atrativo, esse jogo atrativo, que é um dos principais desafios dentro dos jogos sérios, dos serious games, jogos educacionais. Você precisa de uma equipe multidisciplinar. E essa é uma oportunidade muito atrativa em termos de negócios para o Brasil. Bom, jogos sérios. Aqui tem uma definição de jogos sérios, que ela traz aqui uma questão voltada para jogos educacionais. Que eles foram criados para ensinar algo ou não necessariamente para isso. Aqui a gente revela um pouco a idade. Todo mundo conhece isso daqui? Quem conhece aí? Cara, Carmen Sandiego. Eu lembro, eu jovenzinho, né? Eu nasci... Não vou revelar a idade. Eu lembro que o meu primeiro computador, um 486, o que que eu tinha? Não, na verdade o 486 foi o segundo computador. Primeiro foi o 286, ela colorida de 256 cores. Não tinha mouse. Segundo foi o 486, lá eu já tinha Carmen Sandiego. Carmen Sandiego, ele é um game clássico, tá? Que muitos aqui conhecem, onde você assumia o papel de um detetive e você tinha que resolver um crime, um problema. Daí, conforme você ia resolvendo, você respondia perguntas que elas eram difíceis para você mudar para a gente. Daí você ia subindo de cargo. Então, você navegava nessa interface aqui, você pesquisava cidades. Quando você ia nas pistas, você tinha uma mensagem aqui de alguma pessoa que te passava uma pista, o tempo ia correndo. Por quê? Você tinha que prender a pessoa, o criminoso, até o período X. E você tinha que, na ficha de crime, escolher, encontrar qual que era o criminoso que você ia prender e encontrar qual país ele estava. O que que você tinha aqui? Você tinha uma aprendizagem na questão da geografia, bandeiras, algo super interessante. Isso daqui foi um game que ele foi desenvolvido com princípio educativo em 1985, tá? Foi um dos primeiros jogos a retratar o Brasil, trazer o Brasil ali no contexto, porque você tinha os monumentos históricos de cada cidade, ali você tinha o Rio de Janeiro, e ele ganhou mais de 70 prêmios. Então, um negócio de sucesso. O que são os Serious Games? São jogos nessas educativas, né? Que eles têm como princípio ensinar algo, mostrar algo. E quais são as áreas que você pode atuar? Você pode atuar na educação, na formação profissional, isso que justifica um pouco a questão dessa palestra, de a gente trazer esse tema, discutir esse tema, por quê? As empresas, elas estão cada vez mais absorvendo profissionais da geração Z, e esses profissionais, eles já têm uma dinâmica diferente. Qualquer fala que dure mais de 40 minutos já é chato pra caramba. Então, a forma de você educar, formar esses profissionais tem que ser diferente. Imagina, esses caras entrando dentro das empresas, você precisando capacitar e manter ele, então entra a questão da gamificação e formação profissional através de games. Área da saúde, defesa e... A minha atuação profissional, ela começou pela área de Advergames. Até vou mostrar aqui algumas coisas que a gente já desenvolveu. Então, vamos falar de cada uma dessas áreas. Bom, depois dessa definição, eu vou passar um link pra vocês lá no final. Quem quiser, pega meu cartão, manda um e-mail. Eu mando isso aqui. Tem uma definição de cada uma dessas áreas, tá? Onde você pode atuar com jogos educacionais, tanto no ensino básico como no ensino superior. Existe um conjunto de tendências que a gente vai discutir, vai mostrar que você pode aproveitar isso. Pra área da saúde, pra educação na área da saúde, treinamento de profissionais, dentro das empresas. Área da defesa, que é uma área muito interessante. E os games publicitários, que não é nada novo, tá? Bom, quando você fala do modelo de negócios, a questão é como que eu vou gerar negócios na área de games. Porque desenvolver meio que na vibe lá do, daquele documentário indie game é muita aventura, né? Já pensou você ficar cinco anos lá desenvolvendo um negócio, dois anos, sem saber como que você vai manter a sua família, como que você vai se remunerar por isso. A cadeia produtiva dentro da área de jogos, ela pode atuar aqui dentro desses modelos, tá? Por produto, onde você desenvolve, tem um publisher, que é uma distribuição, que é um modelo convencional, muito adotado pela área de entretenimento. Por projeto, que é uma questão interessante, principalmente quando você fala de Serious Games, jogos educacionais, para colocar isso dentro das instituições, onde você tem um pedido, você ou fornece, ou tem um modelo de consultoria que você faz o treinamento para aquilo. Ou pela parte que eu costumo atuar mais, que é a questão de editais, né? Implementação desses jogos como instrumentos de pesquisa ali. Tá? Bom, modelos de receita, né? Você pode, ele pode ser gratuito com alguns módulos pagos, isso aí a gente já conhece, patrocínio por propagandas, a experiência que eu tive com patrocínio por propagandas não foi uma experiência interessante, você tem que ter muitos jogadores, principalmente na parte mobile, tá? Compras dentro do aplicativo, daí entra a questão de tornar isso que você vai fazer muito divertido, jogos infantis tem um grande potencial para compra, tá? Porque quem compra são os pais, então é diferenciado, serviços por assinatura, utilizar micropagamento desses itens, você pode fazer parcerias com desenvolvedores de aparelhos pessoais, ou desenvolvedor de um e-learning, um LMS, parceria com empresas de telefonia, ou você pode fazer um upgrade para um conteúdo exclusivo, que dentro da área da educação funciona de uma forma bem interessante, tá? Bom, esse daqui é mais ou menos um modelo tradicional de como a indústria, a cadeia de valor dentro da indústria funciona. Você tem o desenvolvedor, você tem o publisher, você tem o distribuidor e os consumidores, tá? Isso aqui é uma questão comum. Cada uma dessas cadeias de desenvolvimento, esses campos de desenvolvimento de Serious Games, tem uma cadeia produtiva diferenciada, tá? Então, a área da educação, ela tem uma forma de fazer negócio, a área da defesa tem outra forma, a área da saúde tem outra forma e dentro disso, você tem aqui esses atores. Você pode ter empresas, governos, ONGs, todos esses atores pedindo jogos educacionais, querendo consumir esse tipo de produto, tá? Então, os atores, eles são mais ou menos esses daqui, ó. Empresas, governo, ONG e por aí vai, instituições educacionais e você pode atuar dentro daquelas formas que a gente falou ali anteriormente, tá? A aplicação de jogos educacionais é uma das aplicações mais interessantes aí do Serious Games. Bom, isso daqui é um projeto que a gente tem em desenvolvimento, ele ainda não está pronto, tá? Mas só que ele já teve aí uma repercussão internacional porque ele foi apresentado num congresso em Kuala Lumpur, que é um congresso sobre educação polar. Só pra vocês entenderem aqui, esse projeto, ele é um projeto de pesquisadores na área da educação da Universidade Federal da BC e também de pesquisadores na área da educação polar, que vão falar sobre Antártica e por aí vai. Qual que é a ideia? Ensinar conhecimentos complexos sobre a educação polar através de jogos. Então, a gente fala aqui sobre baleia, pinguim, por aí vai. O jogador, ele precisa resolver um puzzle dentro desse labirinto aqui em cima e ali ele vai descobrindo coisas sobre esse ambiente polar e aprendendo um pouco sobre a Antártica. É um projeto que ele está em desenvolvimento. Esse personagem aqui, que ainda não tem nome, ele precisa encontrar um colega dele, que é um pesquisador, que ele se perdeu na Antártica, porque existe uma questão, você não pode andar lá sozinho, você sempre tem que andar em dupla na Antártica, por causa que o ambiente é perigoso, ele tem que ter uma pessoa para ajudar a outra e o colega dele se perdeu. Então, você precisa andar por esse ambiente e precisa resolver os puzzles para descobrir aonde esse seu colega está. Daí no meio você vai conhecer aprendizado, elas estejam implícitas, tá? Que a pessoa, ela consiga aprender se divertindo, esse daqui é um game interessante, que ensina questões de biologia e está focado ali para o público infantil, tá? Que joga dentro das redes sociais. Dentro das instituições de ensino, existe uma grande resistência na adoção das redes sociais, até mesmo dos dispositivos móveis dentro da educação, tá? Mas só que é algo que precisa ser superado, porque a geração ela vai mudar. Bom, jogos educacionais para dispositivos móveis é uma grande tendência, tá? Principalmente agora que o governo do estado liberou o uso do celular dentro da sala de aula para fins acadêmicos, o professor ele pode atuar com jogos educacionais no próprio dispositivo do estudante dentro da sala de aula. Existe mercado, tá? Para isso. E esses jogos móveis, eles têm uma grande presença, principalmente quando você trata da questão de jogos infantis, para você ensinar implicitamente para a criança questão de comportamento, alfabetização, são possibilidades interessantes. Essas aqui são algumas ideias, né? Do que o mercado está trabalhando, do que o mercado está utilizando para isso. E são empresas que transformam disso daqui um grande produto, porque você tem o jogo para dispositivo móvel, você tem isso dentro da internet, você tem também o desenho animado disso, o material impresso, então isso daqui vira uma cadeia gigantesca, que é uma oportunidade interessante para a atuação de games, né? Isso daqui também são outras ideias, que falam sobre corte de cabelo, são todos jogos sérios, que você olha assim, pela questão da interface, não é um jogo chato, não é um jogo tipo assim, agora vamos aprender geografia, então, esses são os países, vamos decorar as cidades, entendeu? Você aprende da forma que essa nova geração, ela está disposta e ela absorve os conteúdos, porque não existe coisa mais chata do que uma aula tradicional, né? Aquilo lá, esse próprio discurso, né, de uma pessoa falando, as outras escutando, chega uma hora que dá sono, né? Chega uma hora que a gente não aguenta mais, né? Então, esse modelo tradicional, ele está sendo vencido, e não necessariamente os jogos, eles também têm que ser chatos. Bom, jogos dentro do campo da saúde, que aqui você tem uma outra cadeia produtiva, onde entram grandes instituições, sejam elas de ensino, seja através, por exemplo, de pessoas que vão doar para o desenvolvimento desse tipo de jogos, você tem ONGs, você tem universidades, então, é uma cadeia produtiva diferenciada aqui, né? Bom, entra dentro dessa questão o IFIT, né? Ele é um console que ele está sendo muito utilizado para trabalhar com questões das funções de equilíbrio, reabilitação de pessoas com AVC, existe um estudo feito por uma organização na Austrália, que diz que 61% dos hospitais focados na reabilitação de pessoas que tiveram acidente vascular cerebral estão utilizando o Nintendo Wii para isso, uma forma diferenciada também de você atuar com jogos sérios, né? Na questão da educação, simulação, tá? É uma indústria que movimenta muito, muito dinheiro, que é uma parte onde a gente pode atuar também, tá? Você pode atuar com jogos na área profissional, tá? Numa certa vez, dentro de uma agência de publicidade que eu atuava como diretor de arte multimídia, a gente desenvolveu um aplicativo para endomarket, na verdade era um game, né? Qual que era a ideia? Foi feito por uma instituição, por um banco grande, né? Que eu não pude colocar aqui na apresentação porque são coisas internas. Esse banco, ele contratou a agência para trabalhar com essas estratégias de endomarket que é para a motivação dos funcionários. Então, não sei se alguém já atuou em alguma empresa que você chega lá de manhã, tem o negócio colado assim no teu monitor, daí tem o dia do amigo, o dia que está todo mundo feliz, aí tem aquelas intervenções, aquilo é uma agência de propaganda que faz. É uma agência de propaganda que ganha um dinheiro razoável, porque existem empresas que são só especializadas nisso. E qual que foi a ideia? A ideia foi desenvolver um jogo que ele, o funcionário, ele tinha que administrar uma agência bancária. Na época, foi desenvolvido em flash. Isso faz um bom tempo, né? Então, você administrava, daí chegava uma hora que tinha a fila do caixa, daí você organizava a fila do caixa, daí você ia ganhando pontos, colocava um vaso. O que que a empresa, esse banco, ele começou a fazer? Premiar aqueles que tinham a agência com melhor desempenho e começaram a descobrir talentos, começaram a descobrir gestores. Com a entrada da geração Z dentro do mercado de trabalho, essa é uma forma interessante de capacitação e que já tem muita gente fazendo isso há muito tempo. Mas só que o mercado de desenvolvimento de jogos ainda não caiu de cabeça nisso, porque você pouco ouve falar, né? Jogos para indo ao marketing, jogos para treinamento e por aí vai. Recentemente, eu tive a oportunidade de me reunir com algumas instituições de ensino que trabalham com educação à distância, né? Isso para projetos de pesquisa, para entender alguns modelos de negócio, né? Dentro da minha atuação profissional. Aquilo que você vê, instituições aí de ensino que estão faturando muito, muito, você vê aquele modelo de educação que é o professor dentro de um estúdio bem decorado, com fundo legal, chroma key, câmeras, mas é uma pessoa lá de pé falando. De repente, ela vem do lado, fala mais um pouco aqui, vai ali, fala um pouco e isso é educação à distância no Brasil. que vai para um modelo muito fordista, né? Conteudista. Mas isso é educação, é uma pessoa de pé falando. E isso, eu estou falando de empresas, instituições de ensino que a instituição oferece 64 cursos de pós-graduação à distância, tem, não sei, 50 mil alunos, coisas absurdas, né? Com uma coisa muito tradicional. pouco se vê a utilização de um game dentro disso. Mas isso precisa mudar, porque esse modelo é chato. Antes você tinha vídeos de um curso à distância que chegavam ali uns 40 minutos, e as pessoas já não aguentavam mais assistir aquilo. Teve que diminuir para 20, agora teve que diminuir para 15. Você vê alguns cursos que tem vídeo de 10 minutos. Bom, com atores diferenciados aí dentro dessa atuação, quando a educação é profissional para dentro da empresa, né? Bom, essa daqui é uma área que é uma área bem interessante, que é a área da defesa, é a área militar. Treinamento, tá? De policiais, treinamento de exércitos através de simulação de games. A gente já vê que isso daqui, não no Brasil, mas só que em outros países, existe uma indústria que se movimenta dentro da questão militar, tá? O que que a gente tem de possibilidades aí? Isso daqui é uma área que entra muito a questão do governo, que tem verba para poder desenvolver esses projetos. Isso daqui é um treinamento do exército para estratégia. Então, eles utilizam um game para treinar estratégia de posicionamento dos tanques, de gestão da base militar. você tem também simulador de tiro. A academia de polícia civil aqui trabalha com um simulador de tiro como esse e esse simulador dessa imagem aqui é um simulador de tiro da polícia civil da Paraíba. Eles já utilizam isso para poder treinar os policiais. Então, antes do policial pegar uma arma de verdade, ele vai trabalhar no simulador que tem uma arma que é bem parecida com a arma que ele vai utilizar em serviço e as situações são situações que ele vai viver no dia a dia. Acho que da polícia civil do Brasil a tela é maior, é gigantesca. Então, ele vê a situação que ele tem que atirar e ali ele tem, ele chega melhor preparado, com maior precisão e segurança no treinamento e com custo reduzido. E quando você fala de custo, isso daí enche os olhos dos grandes empresários e governo. Também mais imagens aqui da apresentação desse simulador de tiro. Isso falando aqui no Brasil, então a gente não está falando de um contexto muito distante aqui da nossa realidade. Certo? E você tem os Adver Games, que são games publicitários, que eles têm como intenção promover uma marca. Você percebe, eu estou falando de vários jogos que podem ser comuns a muitas pessoas, mas são estratégias de negócio, porque o problema dentro do setor de desenvolvimento de jogos no Brasil é fazer com que essa indústria cresça, tenha dinheiro e que a gente consiga contratar muitas pessoas e viver de jogos. então Adver Games entra a agência de publicidade, entra o anunciante que tem a marca que ele quer promover e entra o consumidor final que vai jogar esse jogo, por quê? Porque ele é divertido. Porque ele é divertido e vai promover uma marca como Red Bull ou qualquer outra. Essa daqui foi uma proposta, foi o primeiro jogo Serious Games na área de Adver Games que a gente fez, que eu fiz. Ele foi um jogo que foi desenvolvido para essa mochila aqui, que é uma mochila para fotógrafos chamada Turnrack. Então, ela é uma mochila caríssima, acho que ela custa, na época ela custava cerca de mil reais, o modelo mais top dela, que é para você guardar equipamentos de fotografia. Então, um parceiro nosso aqui do Brasil, que é a Eugin, trouxe essa mochila para o Brasil para fazer a distribuição e eles queriam fazer uma intervenção gamificada, quando nem se falava nisso ainda, porque isso aqui também é da época do Flash, dentro de uma feira, que é a Foto Image Brasil, que era uma feira de fotografia. Então, a gente desenvolveu esse game, que era um game muito simples. Aqui também é um dos problemas da indústria publicitária, porque eles pensam que é uma pastelaria. Entendeu? Então, você tem que fazer tudo da noite para o dia. Então, o game tem que sair igual pastel, sabe? Ah, semana que vem é a feira, tem que produzir o game. Não é tão saudável. Aqui a imagem está um pouco escura, mas só que qual que era a ideia? A ideia é você atuar em cima de um cronômetro e você tinha que montar mochilas, montava um ranking ranking e quem ganhasse isso, quem ficasse em primeiro lugar no ranking. No final da feira ganhava uma mochila dessa. Entendeu? Eu sei que na época a gente achou que isso daqui não ia... Uma ideia muito simples, entendeu? De você pegar, gamificar uma proposta contra um tempo. Uma das ideias de game design mais simples que tem, correr contra um tempo, ganhar uma posição no ranking. A gente achou, falou assim, meu, isso aí não vai fazer sucesso coisa alguma. Entendeu? Bom, vamos colocar isso na feira num telão. A fila que fazia disso era uma fila gigantesca. As pessoas motivadas pelo desafio. Um simples desafio de você arrastar coisas e saber como montar uma mochila de fotógrafo. Eles ficaram apaixonados por isso. E a gente, uma coisa que a gente fez o quê? Em uma semana, na segunda-feira, reunião com o cliente, briefing. Terça-feira, prototipando a ideia. Quarta-feira, fazendo design. Quinta-feira, programando. Sexta, testando. Por quê? Eles já tinham que montar a feira. Imagina, uma coisa muito rápida, né? Como se fosse um protótipo, saiu e foi. Isso daqui, a gente está falando de dez anos atrás? Muita coisa, né? Bom, daí você tem os desenvolvedores, as agências de publicidade e os anunciantes. Você pode atuar dentro do Serious Games fazendo jogo para marcas ou patrocinando o teu jogo. Entendeu? Bom, uma outra atuação que é o meu segmento de atuação atual é a questão do papel das universidades, incubadoras e associações. Dentro do Brasil, os principais órgãos de fomento a Serious Games, você tem o FINEP, o CNPQ, que eles estão ligados ao Ministério da Ciência e Tecnologia, governo federal, e você tem as agências estaduais de fomento à pesquisa, que também fomentam pesquisa a isso. Quando a gente fala de pesquisa de universidade, não quer dizer que você vai fazer um jogo chato. Entendeu? Bom, vamos falar da FAPESP aqui, que trabalha com o fomento à pesquisa no estado de São Paulo. A gente tem auxílio à pesquisa aqui, total de 12 auxílios de pesquisa concluídos, uma bolsa no país em andamento, 19 bolsas do país já concluída, 3 bolsas no exterior concluída, ao todo aí, 35. E você tem essa distribuição. Falta pessoas para pesquisar sobre jogos. Esses caras, eles têm dinheiro. Você tem um projeto bom? Tem um projeto educacional legal? Se você submeter o teu projeto à FAPESP, você ganha um incentivo. E quando eu estou falando de incentivo, não é só apoio para você fazer um curso de mestrado, doutorado ou qualquer outra coisa do tipo. Existem outros tipos de apoio que podem fomentar a tua pesquisa, o teu jogo, o teu desenvolvimento, que vão te dar dinheiro para aquilo, desde que seja um projeto. Muitas pessoas não sabem disso. Ou as pessoas não sabem ou as pessoas acham que é muito difícil. Não sei o que acontece. mas só que esses números aqui, eles são números muito pequenos. Bom, como que está dividido esse investimento da FAPESP nesse desenvolvimento de jogos? Ele começa ali em 1995, onde você tem um projeto sendo desenvolvido. A gente tem um pico aqui em 2006 e em 2013 onde a gente tem bolsas que são em vermelho e em azul é apoio à pesquisa. O que é apoio à pesquisa? Uma instituição dessa monta um laboratório dentro de uma universidade, de uma incubadora, um monte de qualquer coisa do tipo e fomenta com dinheiro o desenvolvimento de jogos. você tem uma participação disso daqui. Bom, fora isso, você tem mais editais rolando. Tem aqui a FINEP que tinha um projeto, uma oportunidade de investimento que foi divulgado no BIG no ano passado que ele girava em torno mais ou menos de um financiamento em torno de um milhão. um milhão de reais. Dá pra montar uma equipe? Será? Acho que dá, né? A CAPES com edital de financiamento de jogos educacionais virtuais de até cem mil reais. Você tem uma ideia? A CAPES ela te financia. Esse projeto aqui eu acho que ainda nem saiu o resultado dele, mas a gente está escrito. e você tem outros projetos rolando por aí. Tudo isso pra poder fomentar o desenvolvimento dos teus jogos. Pra poder, pra você conseguir atuar dentro da área de jogos. Bom, esses são os papéis dessas universidades incubadoras, então existe oportunidade pra isso, tá? Quais são as tendências aí pro futuro quando a gente fala de Serious Games? Isso vai aumentar, porque a geração ela está mudando. As pessoas que entram dentro das empresas pra trabalhar é um perfil diferente do profissional de hoje em dia, educação e por aí vai. Então, existe um aumento dos colaboradores da chamada geração milênio, que são aquelas pessoas que nasceram depois da década de 90. Você tem a integração da questão dos Serious Games dentro da educação, principalmente da educação à distância. O modelo da educação à distância precisa mudar. Existem grandes conglomerados de educação que estão investindo fortemente na educação à distância. A cidade de São Paulo é um exemplo disso, problema de locomoção, vai chegar aí, não sei como que está o trânsito hoje, quando começar os blocos de carnaval, como que as pessoas vão se locomover pra chegar em casa. Existem percursos dentro da cidade que você demora de duas a três horas pra fazer, que sem trânsito é 40 minutos. Então, é uma locomoção, uma coisa absurda. Então, existe uma tendência fortíssima do crescimento da educação à distância, ou principalmente da questão do ensino híbrido, onde você tem metade à distância e metade presencial. O próprio perfil de quem estuda um curso à distância é um perfil diferenciado, que você trabalha outras competências, autonomia. porque se o cara não estudar, ele não vai pra frente na educação à distância. Ele tem um prazo pra entregar a atividade. Só que lá dentro do ambiente virtual de aprendizagem, ele não pode chegar lá e pressionar o professor. Mas quem tá entrando nessa educação agora é a geração millennial. E o modelo tradicional que a gente tem hoje é um modelo já um pouco desgastado. Então, existe uma tendência forte da adoção de jogos pra aprendizagem. isso vai ser incluído dentro dos currículos. Já existem discussões dentro do Centro Paula Sousa pra incluir jogos dentro do currículo do ensino médio. Mas só que o que que falta? Pessoas para desenvolver isso. O BNDES tem um estudo que ele acho que é de 2012, foi feito em parceria com um grupo de estudos da USP, que mostra como estão distribuídas as empresas formais e desenvolvimento de jogos digitais. Então, você tem ali quase 100 empresas distribuídas no Brasil inteiro. Pouco. Eu não lembro o número ao certo. Só que é pouco dentro da demanda de conteúdo que você vai precisar. Então, é um mercado que ele precisa crescer. E existe muita oportunidade. Bom, pessoal, vou abrir aqui para perguntas para a gente discutir um pouco. Não sei se vocês querem perguntar. Acho que ali tem outro microfone aqui para levar para o pessoal fazer perguntas. Quem queria fazer uma pergunta? Bom dia, meu nome é Lucas, muito bacana a palestra, parabéns. eu tenho uma startup que está em início ainda com uma sócia minha e nós fazemos jogos para reabilitação de crianças. O síndrome de Down, estrofia muscular, a gente usa VR e a gente usa também o Kinect. Tem vários jogos que já estão sendo testados, inclusive, tem algumas fisioterapeutas que trabalham com a gente que estão usando esses jogos para um tratamento. E eles totalmente se encaixam dentro da categoria de Serial Games porque são jogos para a área de saúde. E realmente é o que você falou, faltam muitos profissionais qualificados nessa área para fazer Serial Games. A maior parte dos profissionais no Brasil, eles vão, acabam indo para a área de entretenimento mesmo. Hoje em dia, uma pessoa que faz uma faculdade de jogos digitais ou alguma coisa do tipo quer fazer jogo para mobile, jogo para, enfim, PC, console. e eu queria que você comentasse um pouquinho como você acha que está o mercado nessa área de jogos para a área de saúde no Brasil, se você sabe algum dado a respeito e quais são as perspectivas disso para o futuro? Bom, dentro da área da saúde, acho que quando a gente fala desse contexto, até para, só fazer um adendo no que você falou, os caras, eles se formam, além de ir para a área de entretenimento, os que são bons mesmo não querem nem ficar no Brasil, você tem esse problema, o cara é bom mesmo, ele vai, ah, vou emigrar para o Canadá, agora eu fiquei, recentemente eu vi um colega que ele foi para trabalhar com jogos para cassino em Las Vegas, o cara já está, já pegou avião e já foi embora já, vai trabalhar lá desenvolvendo jogos para cassino. Dentro da área de jogos para a área da saúde, eu acho que existe muito mercado, mas só que é um mercado ele ainda muito tímido, entendeu? Por exemplo, dentro da sua startup, vocês têm problema com financiamento dos projetos? Cadê? Foi? Então, recentemente a gente conseguiu a aprovação do, do um dos que você mostrou, que é o PIP da FAPESP, o Programa de Incentivo a Pequenas Empresas, e assim, foi depois de várias tentativas, foram cinco submissões de edital para a gente conseguir na sexta vez, então a gente conseguiu financiamento agora e o projeto vai engatilhar, mas foi difícil no começo, foi difícil. Então, eu acho que é um mercado que ele necessita desse tipo de investimento para ele poder evoluir, futuro tem, se a gente estivesse falando, se você estivesse na Austrália, eu poderia falar que a tua startup é o que tem de mais quente dentro do mercado, o problema do mercado brasileiro é que a gente não sabe vender, a gente não sabe fazer negócio, para a tua startup conseguir uma verba para desenvolvimento, você teve que recorrer a um órgão de fomento à pesquisa, provavelmente você deve ter emplacado na questão de dentro do projeto você ter profissionais com titulação, não sei, ah, preciso, para o meu projeto ser melhor visto, aqui eu preciso de alguém que tenha um título de doutor, porque o Brasil só reconhece quem tem esses títulos, porque é válido, entendeu? Mas só que é uma coisa que fica muito assim, fico preso a, para eu submeter o projeto eu tenho que ter doutores envolvidos, mestres envolvidos, uma instituição de ensino, talvez, sei lá, entendeu? Então você teve que acabar recorrendo a isso. Eu acho que é um mercado que ele tem muito espaço, mas só que desde que a gente consiga vender e fazer negócios com isso. E precisa de mais divulgação, entendeu? Eu acho que até 2020 existe um boom, vai acontecer um boom de crescimento disso, porque a área de pesquisa ela está começando a evoluir bastante, a PUC ela tem aqui em São Paulo um núcleo de pesquisa dentro de jogos, que é um núcleo muito interessante, tem muita gente produzindo conhecimento, eles aprovaram recentemente um mestrado profissional na área de jogos, então existe um boom, e principalmente na área de saúde, mas só que desde que você consiga financiamento e que não tenha que recorrer somente a agências de fomento à pesquisa, que é uma oportunidade inicial, mas a gente não sabe o que pode acontecer com o governo, então vamos supor que esse ano temos eleições, entra um outro presidente que não quer investir em pesquisa, então corta a verba lá e daí ninguém mais vai conseguir desenvolver, então eu acho que falta essa competência no mercado, mas só que ele tem um potencial muito grande e você está de parabéns pelo teu projeto, bacana, mais uma pessoa aqui, Eu já pesquisei também alguns jogos relacionados com pessoas que têm problemas cognitivos, problemas de saúde e, bom, pessoas, por exemplo, que têm autismo, tem o Social Express, que é muito bom, que ensina as crianças ou adultos que têm esse probleminha de comunicação social, então a pessoa acaba, digamos, interagindo com vários problemas que podem surgir numa escola, por ventura na rua e acabam incentivando essa cidadania e moralidade. E tem também pessoas que têm mobilidade com as mãos, assim, não conseguem cadeirantes, assim, que têm certos problemas locomotivos. Tem um jogo de um brasileiro que ele fez um como um quadrinhos que monta uma frase que a pessoa com poucos cliques através de desenhos ilustrativos consegue montar uma frase e falar muita coisa com três, quatro toques no tablet. Interessante a contribuição, né? Você vê que tem muita coisa, muita coisa acontecendo, muita oportunidade dentro desse mercado, a gente só tem que saber como aproveitar melhor isso daí. E isso só vai acontecer quando a gente discutir sobre o tema, quando a gente debater sobre isso, quando a gente fizer network para ver quais são as possibilidades, como que a gente pode atuar dentro da questão de jogos sérios na área da saúde, como que, por exemplo, eu aqui posso contribuir com o projeto dele, com o projeto dele, com uma empresa, porque a gente tem aqui pessoas de grandes instituições de ensino, responsáveis pela questão de educação e por aí vai, a gente precisa se comunicar para tentar fazer negócio, criar oportunidades dentro desse mercado, porque o mercado de jogos, ele só vai crescer no Brasil e evoluir no Brasil, e a gente só vai conseguir manter esses profissionais que estão desenvolvendo, que estão produzindo aqui dentro, dentro do Brasil, se a gente se comunicar, se a gente gerar negócio, gerar negócios no Brasil e gerar negócios internacionais também, mas sem necessariamente precisar sair daqui para trabalhar numa empresa fora, né? Mais pergunta, gente? Uma pergunta ali? Oi, meu nome é Renata e acho que uma das coisas que você comentou assim, que eu acho que é mais interessante dentro do campo de Serious Game é como transformar esses jogos em algo realmente divertido, para que o engajamento ele não venha só ali da obrigação de ter uma nota com aquilo, mas sim que ele realmente seja proveitoso, para o aluno, para quem está ali estudando esse material. Então, tipo, qual a dica que você dá assim, o caminho para a gente transformar esses Serious Games em algo realmente que possa engajar o aluno, seja criativo? E uma segunda pergunta assim, o que você está vendo de tecnologia no momento? Qual é o formato que a gente tem que construir esses games? É o mobile ou é o desktop ainda? Pensando em jogos educacionais, o que você acha que é o futuro? Tá. Respondendo a sua primeira pergunta, como tornar os jogos sérios em jogos mais divertidos é um desafio, seja ele um desafio para pesquisa dentro da universidade, seja ele um desafio para os profissionais. Eu não tenho a resposta exata para você para isso, porque é a minha área de pesquisa. Então, o meu desafio dentro das ciências da computação, dentro da universidade, é desenvolver jogos mais divertidos. Uma hipótese que a gente tem é a questão da participação do usuário. Qual que é o problema dentro da área de ciências da computação? Que os profissionais de desenvolvimento, eles não conversam com o usuário final. E quando a gente fala de serious games, existem vários profissionais envolvidos nesse processo. naquele game que eu mostrei aqui, que era o game sobre ciência polar, a gente tinha um problema. Por quê? Tem o desenvolvedor, tem o designer, tem o cara que vai trabalhar com level design, eu tenho o cientista polar, que é um cara que está desenvolvendo conhecimento complexo, que é um problema da área dele. Ele desenvolve coisas tão complexas que elas são difíceis de comunicar. então, esses profissionais eles não conversam. Por quê? Você precisa desenvolver jogos sérios, jogos educacionais, que eles não tenham erros conceituais e que eles trabalhem questões, objetivos pedagógicos claros. E daí você precisa do quê? Do profissional de pedagogia. O problema é você enfrentar o desafio da comunicação e fazer todos esses profissionais se comunicarem, principalmente não só entre eles, mas o usuário final. Será que no desenvolvimento de games a gente está testando esses jogos para ver se realmente eles são divertidos? É uma pergunta. Eu posso te responder que não. Dificilmente eu vejo assim, agora a gente vamos montar aqui uma equipe de testes, não os testers, que são aqueles heavy users, aqueles gamers, aqueles caras que jogam o dia inteiro. Vamos trazer o usuário que vai jogar isso daqui mesmo? Vamos pegar eles, vamos colocar aqui numa sala, vamos fazer um teste monitorado, teste de usabilidade, vamos ver qual que é a reação desse cara ao jogar. Vamos filmar ele, vamos fazer uma entrevista, vamos utilizar softwares para ver como que é a interação dele com a interface. Depois disso, vamos refazer. Então, você tem esse desafio, colocar o usuário no processo de desenvolvimento, não só depois, porque depois que o negócio está pronto, você gastou lá os 100 mil reais da FAPESP, o negócio está pronto, você testou, você viu que ele não aprendeu e que ele não achou nada divertido, mas você já gastou todo o dinheiro. O desafio é você colocar o usuário dentro do desenvolvimento para ver a questão de interface, a questão da gamificação, se está divertido, eu acho que esse é o caminho. dentro do desenvolvimento, eu aposto no desenvolvimento mobile, principalmente que hoje, acho que todo mundo que está aqui sentado, não sei, deve ter um celular no bolso. Alguns até mexem no celular, né? Então, eu acho que essa é uma tendência, você levar para os dispositivos móveis, mas pensar em uma coisa híbrida também, porque você não pode ignorar a questão da web quando você fala de jogos educacionais. na educação híbrida presencial, funcionaria bastante os jogos mobile, tá? Mas só que existe aquele contraponto, se você pensar em fazer o jogo mobile para vender dentro de um player de distribuição Google Play, Apple Store, talvez, eu não sei se seria um caminho rentável, mas só que é uma plataforma que ela tem uma absorção, o desafio é gerar negócio com isso. Certo? Respondido? Mais perguntas, gente? Duas perguntas? Bom dia, meu nome é Hugo, eu tenho uma dúvida sobre o perfil do profissional que trabalha com games no nosso país, porque eu vejo bastante que o nosso perfil é de generalista, que faz um pouco de tudo, é design, level design, game design, faz um pouco de tudo, enquanto lá fora tem o profissional focado em uma área apenas. Eu gostaria de saber se isso prejudica o nosso mercado e como a gente desenvolve. bom, no meu ponto de vista eu acho que prejudica, tá? Porque é difícil, né? Você tem um percentual eu acho ainda pequeno de startups de desenvolvimento de jogos e pessoas desenvolvendo mesmo jogos. Talvez uma coisa muito focada no perfil do próprio brasileiro em si, né? Você tem um cara que ele sabe um pouco de tudo, mas só que no final ele não sabe bem nada. Então, tudo bem, será que programar realmente é você saber mexer no Unity? Tudo bem, o Unity ele tem a interface dele que você consegue configurar, puxa e arrasta e o negócio ali funciona e você também tem a parte de programação. Mas será que o só programar é você saber utilizar as bibliotecas do Unity? Eu acredito que não, porque o programador, principalmente na área de desenvolvimento de jogos, poucos evoluem ao ponto de você conseguir otimizar um algoritmo ou construir um algoritmo. Tudo bem, agora eu preciso desenvolver esse jogo para web, só que eu preciso otimizar a resposta desse algoritmo, porque ele está um algoritmo muito pesado. Como que eu resolvo isso daí? O cara muitas vezes não sabe, ou muitas vezes não tem know-how para aquilo. Por quê? Ele é um cara muito generalista. Prejudica bastante, mas só que esse cara consegue entender o tamanho do processo de desenvolvimento. Acho que talvez seja o único benefício, entender como funcionam todas as etapas. Talvez, eu acho que vale a pena testar profissionais mais especialistas, cada um em sua área, mas esses profissionais precisam se comunicar. A gente tem várias genes rolando aí, e eu vejo saindo algumas coisas legais. Mas só que até que ponto essas coisas legais chegam ao ponto de pegar uma ideia que um game designer teve em termos de jogabilidade e programar aquilo? Porque o cara fica limitado àquilo que a engine dá pronta para ele, ou aquilo que ele tem possibilidade de desenvolver com pouco esforço. Quando o negócio é muito complexo, aí você já esbarra. E um perfil que eu acho que falta é o perfil de negócio, que eu acho que não tem dentro da área de jogos. Oi, eu sou a Silvana, eu estou começando uma empresa de... É uma escola que é voltada para profissionais de pesquisa de marketing. Então a gente profissionaliza, capacita esses profissionais. E um dos motivos que eu vim para cá era justamente porque eu queria colocar alguma coisa de jogos, de serious games, tanto o formato híbrido quanto presencial ou só online também. Mas eu não sei, você tem algumas ideias que você já tenha visto e que poderia se encaixar para esse tipo de estrutura, que seria para capacitar profissionais específicos de uma área específica que tem temas complexos. Às vezes, a gente trabalha em modelagem estatística, tem parte de processo, gestão de projetos. Você oferece cursos. Sim. uma coisa que eu acho que funciona bastante nessa área é uma questão da gamificação, de você gamificar o processo de aprendizagem. Porque provavelmente o profissional, o futuro profissional que está entrando dentro da tua empresa, ele é um profissional dessa geração millennium, cara jovem e ele fica interessado por desafios. A gamificação do processo, não necessariamente de você criar um aplicativo, eu acho que funcionaria no teu negócio. Eu posso, depois eu posso te passar meu cartão e daí eu te indico uma bibliografia que pode te dar um caminho. Dentro dessa área, as coisas estão se construindo muito e o prazo de validade delas é muito curto. Então, por isso que é difícil você falar de uma tecnologia, é difícil de você falar de uma metodologia ou falar que isso vai durar muito tempo. Talvez em 2020 a gente esteja aqui com uma outra conversa, uma outra proposta, entendeu? Mas eu acho que colocar a gamificação dentro do curso presencial funcionaria no seu contexto para futuramente você lançar uma aplicação, uma plataforma gamificada e evoluir até chegar num objeto de aprendizagem que pode ser um jogo onde ele pode talvez dentro da área de atuação dele em marketing ter algumas coisas que ele vai fazendo ah, preciso promover tal marca, preciso otimizar tal processo dentro da área de marketing e gamificar aquilo dentro de um jogo, mas sempre por etapas. Certo? Mais perguntas, gente? Mais nenhuma? Pessoal, obrigado pela presença de vocês, espero que tenha sido proveitoso para todo mundo, quem quiser meu cartão conversar comigo mais um pouco eu vou estar aqui no cantinho mais um tempinho e podem mandar e-mail para mim, pega meu cartão manda e-mail para mim que eu envio a apresentação e vamos fazer negócio juntos, tá? Obrigado, gente, até mais. Obrigado.